E hoje tem mais uma aula oficial da Forever Lease. Vamos te ensinar uma aplicação profissional do Botox Argan. Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula direto do Salão Forever Lease. Hoje o cabelo da Mariela vai ganhar um alinhamento perfeito nos fios com o Botox de Argan. Uma hidratação profunda à base de nutrientes e ácidos naturais. Que esse produto vai colocar tudo lá dentro dos fios pra mudar completamente esse cabelo. Então vamos revelar toda a beleza que tá escondida aqui. Deixe sua curtida e vem com a gente. É claro que já fizemos o teste de mecha por aqui, que é indispensável. Se você ainda não sabe como realizar este processo, o vídeo detalhado sobre isso tá aqui na descrição. Ou aqui nos cards. Aqui tem tecnologia térmica de defrizagem gradativa. Que reduz cada vez mais o frizz e o volume dos cabelos. Podendo ser usada por mulheres com fios de todas as curvaturas. E até mesmo por quem já tem os fios lisos e deseja um efeito mais chapado. Pra preparar os cabelos, fazemos aquela limpeza caprichada com shampoo. Aplicando duas ou três vezes. E com o shampoo anti-resíduos, a gente consegue um resultado ainda melhor. Tem uma sugestão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, já tá tudo bem limpo. Secamos bem com a toalha pro excesso de água não diluir o produto. É hora do Botox mostrar seu poder. Separamos os cabelos em três partes. Olha que método fácil. Só um pouco de produto aqui próximo à raiz. E puxamos pro restante dos fios. Assim não aplicamos produto demais nem desperdiçamos. Não exagere na quantidade de cabelos em cada mecha. Pra garantir que elas irão receber a quantidade perfeita dessa misturinha cremosa de nutrientes, aminoácidos e óleos naturais. Depois de aplicar em todo o cabelo, mecha-mecha, nós vamos deixar o produto em pausa o tempo adequado pra cada tipo de cabelo. Durante esse tempo, os ácidos orgânicos vão transformar a estrutura dos fios. Enquanto eles recebem todos os nutrientes e absorvem uma boa hidratação. Tempo de pausa concluído. Hora de finalizar. Mas antes vamos retirar o excesso de produto. Mais uma vez, depende do seu tipo de cabelo. Pra você que quer um alinhamento total dos fios e redução máxima do volume, apenas remova o excesso com um pente fino e aplique a prancha. Uma segunda opção é para quem quer apenas eliminar o frizz e controlar um pouco o volume dos cabelos. Dando aquele movimento legal. Neste caso, você pode dar uma leve enxaguada e remover um pouco do produto antes de partir pra chapinha. E se você não quer perder muito os seus cachos, mas tá louca pra aproveitar todo o brilho, hidratação e macias, enxágue e remova todo o produto dos cabelos apenas com água. Então você pode utilizar apenas o secador pra ativar o produto, podendo modelar seu cabelo com escova, babyliss ou mesmo com as mãos. E dá até pra mesclar. Usar a chapinha na raiz e a escova no comprimento, mas sempre aplicando uma fonte de calor pra ativar o produto. Pra facilitar nossa vida, vamos secar com uma toalha antes do secador. Quem tá ansiosa aí? A grande mudança vai começar agora. Mas só no toque já dá pra perceber que o cabelo tá muito diferente. Com a escova e o secador, a gente já vai começar a descobrir o resultado. Mas agora vem a revelação, hein? É prancha na mão e duas coisas pra você ter muita atenção agora. A espessura das mechas deve ser bem fininha e a temperatura deve ser regulada de forma exata. Pra ativar os componentes que penetraram no cabelo. Isso mesmo, os ativos penetraram no cabelo. Diferente de produtos com formol, que criam um filme plástico nos fios, impedindo a entrada de nutrientes. E até comprometendo a limpeza dos cabelos. Aqui não. Aqui houve uma verdadeira transformação. O cabelo foi hidratado e nutrido. Sem passar por um processo mais agressivo e sem liberar vapores tóxicos. Terminamos a aplicação da prancha. E acho que você aí já consegue perceber que lindo que tá esse cabelo, não é mesmo? O Botox já cumpriu o seu papel. Então já podemos lavar pra remover qualquer restinho do produto que tenha ficado nos fios. Olha como é fácil agora. Apenas uma lavagem simples com shampoo de pH menor que 5,5 e um condicionador. Se você quiser curtir mais um pouquinho o liso da chapinha, fica a seu critério. Pode lavar no dia seguinte. E depois de uma secagem rapidinha, olha isso. Você pode perceber que a gente manteve a forma natural dos fios. Mas agora com muito menos volume, sem aquela textura frisada que tinha antes. E o cabelo ganha movimento e leveza. Sem falar no brilho, né? E agora a gente tá sendo apresentado a melhor versão possível do cabelo da Mariela. Esse tratamento dura de 20 a 50 dias, dependendo do cabelo, é claro. Se você gostou, não esquece de deixar aquela curtida. E se conhece alguma pessoa que adoraria passar por esse tratamento, compartilha com ela. A gente fica te esperando no próximo vídeo. Mas ainda tem algumas coisinhas super importantes pra você aprender na sequência. Não sai daí! Antes da aplicação de qualquer produto, é importante sempre fazer teste de mecha e toque na pele. Pra garantir que você não tem nenhuma alergia. Ou já perceber se pode haver alguma alteração na cor ou quebra dos fios. Isso porque existem algumas químicas incompatíveis com este produto, principalmente alisantes com guanidina, rené, amônia e outros tilglicolatos. Caso haja alteração na cor dos cabelos, é só utilizar em seguida máscara tonalizante ou matizadora adequada. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas no caso de colorações, aguarde 15 dias pra fazer novamente. E só faça este tratamento que acabou de assistir após 15 dias da sua última coloração. Você pode lavar os cabelos nos dias posteriores ao tratamento com shampoos de pH neutro. Algumas sugestões também estão na descrição. Você pode reaplicar este produto a cada 50 dias.